Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Dança Kuduro Vem, Laksino Terica A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro E quem pode domar a força que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta e sacode Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e sacode Kuduro Balança, que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro Balança, que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura Lorena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 oi Dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Kuduro Não se cansa agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança Kuduro